Vamos lá, galera. Vamos listar os elementos desse intervalo discreto. São discretos porque é um conjunto N. É um conjunto que tem um número. Não é contínuo. Não tem um número do outro. Aqui são só os números que são inteiros e positivos e o zero. Os positivos e o zero. Então, vamos marcar. O que eu estou falando é... Mais que o 3 e menos que o 9. Aqui inclui o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Não inclui o 9 e nem o 3. Porque ali está aquilo ali. A gente vai ver que aqui é quando tem bolinha aberta. 1 ou 10, só que eu não posso colocar o 10. Então, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Também bolinha aberta. Agora, quando eu tenho maior ou igual, isso aqui a gente vai ver a bolinha fechada. Porque eu vou incluir o 3. 3, 4, não posso incluir o 5. Do 0 ao 6, mas é aberto. O 0 e fechado aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e inclui o 6. E do 1 ao 3, inclui o 1 e o 3. Aqui é fechado aqui. Fechado aqui. Então, eu vou incluir o 1, o 2 e o 3. Agora, quem é aberto, quem é aberto. Então, o 8 e o 9 não tem, né? Assim, tá?